Olá! Rupi Ninja X parou de funcionar! Olá, meu nome é Lu! E hoje iremos falar de... Young Furs! Ou caso você não mangue do inglês, Young Furs são os furries novos, crianças ou adolescentes. Alguns fizeram qualquer furry abaixo de 18 anos um Young Fur. Então, vamos começar! Em primeiro lugar, eu estou na fandom há quase 5 anos. Daqui a pouco eu posso ser considerada até um Grey Muzzle. Então eu tenho até que bastante experiência e dicas para contar. Bem, Young Furs são geralmente evitados por furries mais velhos. Já que na maior parte do tempo, Alguém de 24 anos não gostaria de conversar com alguém de 14. Então, caso você seja um Young Fur tentando fazer amigos, Mas eles parecem um pouco desconfortáveis, Tente conversar com outras pessoas de idade mais próxima da sua. Ou alguém que pareça interessado em ter uma boa conversa e virar seu amigo. Eu sei que é meio chato, mas é que Young Furs não tem uma reputação muito boa. A maioria deles são vistos como imaturos e causadores de confusão e drama. Porém, eu estou generalizando. É claro que nem todos são assim, né? Mas bem, como muitos agem dessa maneira, Pegou um pequeno estilho alafando. Tá, agora pense nisso. Você é um Young Fur e viu que seu artista favorito abriu slots para encomendas de desenho. Você fica super feliz e quer muito um desenho desse artista. Então você vai, pega o cartão de crédito dos seus pais sem permissão E compra um desenho sem o artistas e seus pais saberem que você usou dinheiro sem permissão. Aí o desenho fica pronto. Você fica feliz. Só que aí seus pais notam que um dinheiro foi gasto em algo que eles não compraram. Eles vão até você e perguntam E você disse que comprou um desenho? Mas eles ficam super bravos. E com isso há três prováveis finais diferentes para essa história. 1. Você se ferra. Fica de castigo e dá muito mal por suas ações. Já que você não pensou nas consequências que poderia gerar. 2. Seus pais ficam bravos e o artista se ferra. Tendo que devolver o dinheiro mesmo tendo terminado o desenho. Ou 3. O artista se recusa a devolver o dinheiro e você se ferra. Ou até se os pais irão ao extremo, gera uma briga na justiça pelo dinheiro. De qualquer jeito, não. Use o dinheiro de seus pais sem permissão em qualquer ocasião. Absolutamente todos os resultados têm grandes consequências que ninguém gostaria de enfrentar. Agora pense. Você é um furry de mais ou menos 12 anos. E quer uma fursuit. Seus pais deixam você ter uma. E você vai até um maker. Mas o fursuit maker te rejeita. Por que é isso? Bem, respondeu essa questão no meu vídeo de como contar que você é furry. Então assista aquilo para ter essa questão e muitas mais outras respondidas. Ok. Agora irei assumir que você é novo na fandom e ainda não tem um furzona. Então você vai no Google. Encontra uma imagem legal e usa isso com o seu furzona. Tudo certo? Absolutamente errado. Não faça isso ao menos que você queira que metade da fandom fique implicando com você. Ah, mas você disse que fez isso porque não consegue desenhar. Sem problemas. Algumas soluções para isso? Vamos ver quais elas são. Solução número 1. Simplesmente desenhe. Qualquer um consegue desenhar. Arte não é dom. E sim prática. Então vai em frente. Pegue um lápis e mão na massa. Ou melhor, grafite e tinta no papel. Solução número 2. Pague para o artista desenhar uma referência e criar um personagem para você. É só você escolher o artista, juntar dinheiro, pegar uma vaga, pagar, dar as instruções, esperar e... Tadá! Agora você tem o furzona ao seu gosto. E... Solução número 3. Pesquise Free Furry Line Art. Pegue uma imagem transparente e... Tadá! É só colorir e modificar o que você quiser. E depois, dar crédito ao artista original. Simples assim. Ah, mas Rupi, eu não tenho essa atividade assim. Você disse. Sem problemas. Eu fiz um vídeo sobre isso, chamado Como Criar um Furzona. Ainda mais, você pode dar uma olhadinha em outros personagens que você gosta e buscar inspiração. Uma pitadinha disso nunca faz mal. Ah, e mais uma coisa. Isso está bem óbvio. Porém, eu não tenho que lembrar todo mundo. Tome cuidado com quem você fala, meus irmãos. Furrys podem ser legais e tudo mais, mas é só sim. Tem perigo. A internet é perigosa. Tem perigo no mundo inteiro. Então, crianças, tomem cuidado. Mas bem, essas foram minhas dicas para os Furrys jovens da Fandam. E espero que alguma coisa tenha ajudado. Até mais!